Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar para vocês essa plantinha aqui que eu comprei agora. Ela é conhecida como dólar. Quando eu era pequena, essa plantinha ela era como se fosse uma fraquinha. Todos os lugares, todas as casas que eu ia, tinha dela. Agora, quando eu comecei a montar minha Urban Jungle, eu procurei muito essa planta e não encontrava. Até que pela internet, em grupos do Whatsapp, eu consegui visualizá-la e comprei. Estou muito feliz com ela, porque ela vai fazer a composição aqui com a minha Ficus Lirata. Eu acredito que ela vai ficar pendente e muito bonita. É isso aí, feliz com a minha Ficus Lirata e o dólar fazendo sua forração.